É, já tive pressa demais, hoje prefiro ficar observando daqui É muita diferença quando você percebe que A vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir Então Deus, hoje só queria agradecer por isso tudo É que eu sou apenas um ingrato nesse mundo Que tem tudo o que precisa, mas tem que provar pros outros Xambula grave, o carioca estouradinho da Bidia A vida é muito curta e hoje eu vim agradecer Sei que não fiz por merecer tudo o que tem feito por mim Nasce pronto pra guerra, o coração é frágil Às vezes é de pedra, às vezes é de praxe Recomeçar no belo, após o final, trágico É a prova que todo esforço é fantástico Obrigado por fazer da minha vida um exemplo raro No meio dos tiros, amigos armados E eu preocupado com minha mãe lá no barraco Meio distraído, mirando em outro alvo Porra, isso que me mantém a salvo Ai, por ter me capacitado pra qualquer obstáculo Quando eu mais precisei, quando não tinha ninguém Eu não me encontrava bem Mesmo quando eu rei, muito obrigado ao pai Por tudo que fez por mim Voltei de bike no cog da 6, caralho, firma, arrepiei Lembrei do Fabinho, da Alnete, do Astro Branco e do Dinei Vivendo pura vaidade Aprendendo com a necessidade É que ser rico de mentira Te faz pobre de verdade Hoje sou agradecido, obrigado Deus Tem fortalecido esse filho seu Antes no barraco tudo era um breu Depois da enxurrada tudo floresceu O passado foi pesado Logo isso é fato, meus amigos armados Favelado e complicado Era cama na sala e goteira no telhado Mas juntando as contas no barraco Deus, sou muito grato Nem tudo tem me abençoado Não foi em vão, tenho conquistado Dia e noite sempre do meu lado Cabeça seguida, ajoelhado Como sempre, muito obrigado Por tudo que fez por mim Quando eu mais precisei Quando não tinha ninguém Eu não me encontrava bem Mesmo quando eu rei Muito obrigado, pai Por tudo que fez por mim Eu não me engano Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri